Olá pessoal, o Correio chegou, aproveitando a promoção do 11 de novembro do lá da China, né, do Black Friday lá da China. Então aí o Correio trouxe aí uns pacotinhos interessantes, um monte de tranqueirinhas, nada demais assim, suntuoso, a exceção de um produtinho que vocês gostam muito, que é o multímetro. Vamos dar uma olhadinha nessas surpresas aí. Bom, aqui a coisa toda chegou em dois pacotinhos, tá? Um deles chegou muitos dias antes, tá? E aí, na realidade, eu já abri só para conferir se a mercadoria estava legal mesmo, né? Que basicamente é um conjuntinho, a loja aqui, gemosa, e é um conjuntinho de soquetes de válvula, nove pinos, novais, tá? Soquetes, olha, os soquetes que eles estavam vendendo, pareciam de excepcional qualidade. Então, realmente, aí eu resolvi arriscar, né? Não são estupidamente baratos, mas também não são extremamente caros. Olha, coisa bonita, hein? Coisa bonita, um soquetinho dourado e tal. Não sei qual é a qualidade do metal. Uma das coisas muito interessantes aqui, apesar de... Eu queria também soquetes com fixação em chassis, tá? E esse dourado, eu não sei se ele vai... Se ele é apenas um folhado chinfrinho de latão ou alguma coisa assim, que vai oxidar em dois tempos, tá? Outro detalhe também que você sempre observa nesses soquetes, é só ver se os pinos realmente... Se os pinos não, se esse metalzinho dentro de cada pino é realmente uma molinha, ou se é um metal duro pra dedéu. Porque se for um metal duro pra dedéu, você não sequer consegue botar a válvula direito, né? E aí, vamos lá, vamos tirar aqui uma válvulinha. Isso aqui é a parte da válvulinha das coleções aqui. As 6ML8. Aqui, Noval. Opa! Noval. Soquete Noval eu não tinha muito. Eu tinha só uns porcarias aí retirados de televisão antiga, mas que não estavam muito bons, não. Bom, o encaixe é bastante firme. Os caras que vendem esse tipo de soquete, eles falam que é pra áudio e tal. Então, não sei. Mas parece que o soquete parece realmente morder muito bem. Só tem que tomar um certo cuidado. Eu não sei qual é a... Porque a tensão é tremenda, tá? A tensão é tremenda aqui. Mas, enfim, parece funcionar. O detalhe é só com os anos de uso, calor e etc, né? Mas, enfim, tá aí a primeira parte. Soquetes Novais. Número de 10. Do tal da marca Gemosa. E eram muito bem embalados, por sinal. Enfim, vamos ver o próximo, o pacotão. Bom, esse aqui é o segundo pacote. A Aliexpress tem feito bastante consolidação, tá? Eles pegam diversos produtos de várias lojas e consolidam justamente pra ver se diminui o custo do frete, né? Inclusive, o primeiro pacote chegou numa empresa transportadora dos caras mesmo, tá? Não foi de... Opa! Calma, pavulinha. Quase que caiu. Ui, tá feia a coisa, hein? Vamos lá. Então tá. Ah, bom. Então tá aqui. Aham. Vários vitalinhos. Deixa eu ver. Aqui. Pacote número 1. Deixa eu ver se tem endereço. Tem, tem endereço. Então eu vou esconder um bocadinho aqui. Pacote número 1. Pacote número 2. Também tem endereço. Justamente porque eles consolidaram tudo. E o pacotão número... Opa! Tem mais um pacotezinho aqui embaixo. Também tem endereço. Consolidaram tudo. E aqui o pacotão da felicidade. Que esse aqui é o bitelo mais interessante. Que a gente vai ver por último. Bom. Primeiro pacote. Vamos lá. Tá. Acho que é aqui. Seguro de abrir. Vamos ver aqui. Aham. Ah, esses aqui são... Exatamente. São os soquetes. Deu uma outra loja. Não a gemosa. Mas esses são os soquetes de sete pinos. Das válvulas epitais. Que também estavam acabando aí. Eu tinha alguns soquetes. Mas olha, muito bem embaladinhos, né? Ah, vem em pares. Eles vêm um pouquinho desmontadinhos. Desmontadinhos, né? Você vê que eles têm um anelzinho também, né? Fixação em chassi. Mas eles vêm um pouquinho desmontadinhos. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco pares. Exato. Eu comprei dez mesmo. Então tá. Dez pares. Tem que razoavelmente bem embalados. Eu acho que a turma tá... A turma da China tá capitalizando nessa onda de... De áudio antigo, né? Áudio com valvulado. Aí a turminha tá aproveitando, né? Então tá aqui. Esse soquetinho aqui era mais... Era mais mal feitinho, tá? Então... Não sei como é que vai ser. Ah, tá. Então tá. Esse aqui é de porcelana. Dá pra anotar aí? Deixa eu aproximar um bocadinho. Esse aqui é de porcelana, tá? Então não sei se é tão bom. O metal não parecia ser tão bom quanto o outro, tá? Que o outro é de baquelite. Mas esse aqui tem a soldagem e conexão pra blindagem interna aqui. E naturalmente isso aqui vem aqui por cima. Ah, tá. Porque aí você faz o corte na placa. Ele não é mordido como o outro. Ele não usa tanto metal assim. Você precisa na realidade fazer uma... Não é tão bom assim, tá? Mas você precisa fazer um corte específico no chassi pra que esse soquete fique imprensado, tá? Enfim, paciência. Vamos pegar agora a outra válvulinha. Uma epital. Uma 0A2. A válvula de cardeiro do frio da GE. É novinha. Feito na Alemanha Oriental. Então tá. Então aqui vamos encaixar a bichinha. É, encaixa bem, tá? Tá tudo frouxo? Não, não tá não. Até que não tá mal não. É, não. Tá mais frouxinho assim. Na realidade ela tem um jogo maior. Não gosto muito disso não. Claro, quando você solda os componentes ela fica mais firminha. Mas eu não sou tão fã desse jogo aqui não. Mas por outro lado talvez dê uma certa resistência mais... Uma resistência não. Talvez um pouco de proteção a pancadas e tal. Mas não é necessariamente essa coisa pior. Mas enfim, esse soquete é um pouquinho pior do que o outro. Ele é um pouquinho mais mal feitinho. Paciência. Mas eu tava precisando disso. Pra fazer uns... Tocar uns projetinhos aí de válvula e tal. Então vai funcionar pelo menos pros gastos aí. A questão é o preço, né? O custo desses carinhas aqui é muito baixo. Comparado com o que a gente consegue... Que eu consigo encontrar aqui no mercado. No e-bay. É que é fabricação americana e tal. Só quer se dar amp. Só quer se dar um fenol e tal. Não são muito baratos não. Enfim. Vamos lá pro próximo. Bom. Esses dois são muito parecidos. Vou abrir em estéreo. Tá? Esse daqui na realidade é... São coisas que eu volta e meia preciso pra algumas conexões de válvula. Porque é tudo válvula, né? Mas pra algumas conexões de válvula. Que precisam de... Do casquete. Conexão superior do casquete. Esses casquetes aqui. Eu tenho algumas válvulas que o casquete é enorme, tá? Então esse aqui é um dos diâmetros compatíveis. E o carinha é feito em porcelana. Então realmente é... É muito bem... É muito bem feitinho aqui. E supostamente aceita conexão soldada. Tomara que esse seja o caso mesmo. Que isso aqui não seja um material vagabundo ou alumínio. Alguma coisa assim. Seja alguma coisa que seja soldado ou estranhado. E esse outro, idem, idem, na mesma data. Mas é só pros casquetes um pouco menores. As válvulas um pouquinho menores. Como as PL 36, etc, etc. Então essas daqui. Aquelas lá que funcionam na PL 509. Umas válvulas um pouco mais parrudinhas, tá? E esse daqui é o conexão de casquete. Opa! Perdoe o barulho. Conexão de casquete. Mas pelas válvulinhas um pouco menores, né? PL 36, etc. Que são bem mais comuns. Também porcelana. Esse aqui folhadinho a ouro. Bom, então tá, né? Então, tá aí as bichinhas. Muito bacanas mesmo. Bom, agora veio o bitelão. O multímetro. Confesso que esse aqui eu não vi nenhum review. Não vi nada, tá? Só fui mesmo pela... Pelas especificações que estavam nas lojinhas dos caras, tá? Ixi, tá difícil de abrir. Vou conseguir aqui abrir. Vamos ver. Mas esse aqui eu fui principalmente pelas especificações. Esse tem uma série de modelos. Esse aqui é um cara meio inusitado pro canal. Não é muito comum ter um cara desses por aqui. Bem embalado? Não sei. Pra um multímetro? Hum... Um multímetro desse tipo aqui. Ele precisava de um pouquinho mais de embalagem, tá? E tá bem malzinho aqui. Bom, perdoem aí o barulho. Vamos lá. Tomara que eu não corte nada. Não quero cortar nada. Ah, é. É, veio numa caixinha aqui. Caramba, a caixa é grande, cara. O multímetrozão tá aí. MF47L é um multímetro analógico. Eu queria... Tava muito curioso pra saber como é que estavam os multímetros analógicos atuais da China. Então eu peguei esse daqui que tem testador de LEDs, tem escala vezes 100, tem medidor de... de corrente de fuga de transistores. Tem uma série de parangolés, mas olha que curioso, né? Embalagem ruim, né? Porque olha como é que estuporou aqui a lateral da caixa, dá pra ver, né? Deu uma bela amassada aqui. Então, terrível. Mas, enfim, vamos lá. Esse aqui é o MF47L. Eu dei uma estudada. Opa! Rapaz, é, eles protegeram internamente no negócio. No negócio, botaram umas coisas aqui. O cara é enorme, rapaz. Olha a comparação. Comparação com a TV, 20, 60. É o equivalente aqui. Mas olha, bacana o bicho, hein? Enorme mesmo. Instruções. Essa série MF47, eu dei uma estudada. Ela é uma série muito popular na China, tá? É uma série realmente que começou no MF47. Eu vi multímetros muito antigos. MF47. Aí depois, ao longo dos anos, eles foram melhorando. Melhorando não. Lançando diversos modelos. Pois é, meu chinês não tá em dia. Tá meio enferrujado. Eu vou ter que depois tentar desvendar esses caras, essas instruções aqui. É uma coisinha bem razoável. Bastante rígida aqui. Me espanta muito, viu? Ah, tá. Eu comprei o pacotinho com as garrinhas jacaré. As pontinhas de prova, que eram as pontinhas de prova medianas, tá? Então, na realidade, tá aqui o... É. Pontas de prova de PVC. Meio vagabundésimas. Mais pontas, as pontinhas mesmo, ó. Dão pra fazer um estrago aí. São bem afiadas. Ó, inclusive as reservas e as garrinhas jacaré. Mas vamos dar uma olhada. Olha, rapaz. O bichão, ele impõe um respeito, cara. Principalmente pelo tamanho dele. Olha só o tamanho. Bom, aqui tira mais uma. Então ele fica aqui, né? MF47. É o L. É a versão L mesmo. Tá? Então, o cara impõe respeito. Esse aqui é meio alumínio e tal. Muito bacana. Muito bacana mesmo. Bom, tirar do plástico. Vou dar uma olhada melhor nisso aqui. Isso vai ser só uma em primeiras impressões, tá? Não vou fazer os testes e tem nada, não. Vai ser só uma em primeiras impressões. Rapaz, na comparação, esse bicho impõe um respeito, tá? Tamanho grandão dele, tá? Agora, curiosamente, né? A tela, né? Isso é imbatível no tamanho da escala, né? Mas esse aqui chega perto, tá? Esse carinha aqui, o AT3021 é um pouquinho menor, né? Esse cara é um cara, o modelo da Victor, na realidade, o OAM deles. O ADM deles, o Original Design Manufacturer. Mas esse cara, curiosamente, ele tem essa chapinha de metal aqui, tá? É realmente que dá uma certa sensação de maior proteção, tá? Agora a chave é bem fraquinha. Essa chave impõe muito mais respeito do que essa aqui. Mas, enfim, se funciona, é isso que conta, né? E aqui não tem chave, naturalmente. O ICER era inovador nesse sentido. Mas tá aí. Então, vamos dar uma olhada, vamos jogar essas carinhas pro lado. Vamos dar uma olhadinha no MF-47 isolado. Bom, então, outro detalhe interessante em relação aos outros também. Aliás, o Minipa também tem isso. São os bornes que aceitam as pontas totalmente protegidas, o que é uma boa, tá? O ICER realmente é mais antigo, né? É um projeto mais antigo, aceita aquelas pontas de 2mm, que não são muito boas, não. E aqui, o soquete de transistores é absolutamente enorme, muito maior do que os soquetes que a gente vê em tiros comuns de transistores. Testadores de transistores e diodos em multímetros são, de transistores principalmente, são de usabilidade duvidosa. Diodo não, diodo é bem útil, né? Tá aqui, típico regulador do zero ohms. E uma das coisas bacanas que ele tem, a escalinha, escalinha, ó, perdão, o suportezinho dele, ele varia o ângulo. Tem várias posições. Então, isso aqui, só isso aqui já é um ponto tremendo em relação a qualquer multímetro que é mais moderno, viu? Se eu sou sincero, até os digitais e tal, eles perdem feio pra isso aqui. Então, agora, nessa posição um pouco mais incômoda, a gente tem a escala, né? Um multímetro somente padrão de 20k por volts, 9k por volts em corrente alternada. Todos os outros multímetros são assim também, essa escala mais comum, que dá um fundo de escala de 50 microamperes, tipicamente. Aqui tem um espelhinho pra fazer a paralaxe, eu já expliquei isso em outros vídeos, é justamente pra você não olhar a medida. Quando você olhar a medida, você não olhar enviesado ou a agulha e ver uma medida errada, né? Então, estão aqui as escalas de ônibus e tensão, etc. Uma das coisas curiosas, que é justamente a justificativa pelo L, é ter a escala de diodos que vai até... Diodos, perdão, de LEDs que vai até 10 volts. Isso é muito interessante e muito inusitado num equipamento desse. Tem um capacímetro, que vai até 50 microfares, não é nada muito grande. E tem a medida de correntes de transistores, né? E dá pra fazer a corrente de fuga com a medida de 100k, né? De vezes 100k. Ele tem escrito em amarelo aqui todas as medidas, todas as escalinhas de HFE, tá? E capacímetro também. Então, na realidade, ele faz vários múltiplos aí de capacitância. E tem aqui a escala em dB, tá? dB aqui é 1mW. Então, é dBm, como se fosse a 600 ohms, né? A impedância é dBm. Então, isso aqui é comum também. O I7 tem essa escalinha, tá? E o próprio Minipa também tem. Isso aqui é bastante impreciso e tal, enfim. Mas tá aí. O carinha é muito bacana. Vai até 1000 volts nas escalas aqui. A C em tensão, né? Corrente alternada e corrente contínua. Curiosamente, 250 milivolts aqui no fundinho, aqui em DC, em corrente contínua. Muito bacana. E, naturalmente, mede corrente. Tá em grafismo amarelo aqui, terrível. E correntes em... Corrente em DC, né? Em corrente contínua, né? Vai até 500 miliamperes. E tem uma tomada aqui de 10 amperes, tá? Então, você deve alternar entre os dois. Ah, curioso, hein? 2.500 volts. Ah, é! Eu tinha visto isso. Ele tem uma tomada de 2.500 volts, que vai ser super útil para algumas medidas que eu preciso fazer aí. Então, 2.500 volts vale a pena aqui. Tá aqui a escalinha de LED. Ah! E é IR data. Dados de infravermelho. Será que ele tem um oscilador interno? Que raios é isso? Tem um carinha aqui, IR data. Não sei que raios é isso aqui, não. Enfim, parece ter dois ledzinhos aqui. Talvez seja isso, né? Talvez ele faça uma certa decodificação aí. E diz que tem proteção aí. Mas esse tipo de cara aqui não é um cara que eu vou fazer meus testes tradicionais de proteção, não. Porque o problema é que, mecanicamente, a agulha vai estuporar aí. Então, eu não vou fazer esse tipo de teste, não. Mas, enfim, tá aí. Esse carinha é um realmente imponente, grandão, tá? Enorme. E aqui, ah, tá. Suporte de baterias. Ele tem 9 volts e 1.5. E, se não me engano, essas baterias são conectadas em série para fazer as medidas de LED e outros parangolés, assim. Então, talvez faça até medidas de corrente de fuga dos transistores. Mas, tá aí. Ah! Só um detalhe curiosíssimo aqui. Tem uma portinha aqui que você puxa, abre. É o fusível. Ai, caiu o fusível. Olha, você vê que perigo, né? Caiu o fusível aqui. Mas tem um fusível sobressalente e o fusível normal para você fazer a troca sem ter que abrir o aparelho. Genial. Mas esse fusível aqui caindo fácil não é uma boa, não. Enfim, coisa de criatividade. Bom, pessoal. Só avisando. Os suportes de baterias não são dos melhores, tá? Tive que fazer muita força para poder botar essas pilhas aqui dentro, tá? Então, significa que tem muita pressão aplicada aqui. E essa outra bateria aqui, você tem que tomar muito cuidado para não inverter a polaridade. Que é uma indicação aqui de polaridade. É muito pequenininho, tá? Então, só fica a dica aí. Bom, com os plugs montados, só um outro aspecto prático, tá? Eles, os plugs que foram providos, estão muito juntos, tá? Os terminais, os bornes. Então, se você roda aqui, eles ficam muito, muito perto uns dos outros, tá? Não é ideal. Mas paciência. Então, aqui, a gente, só botando aqui, por exemplo, uma escalinha. Ah, e um outro detalhe importante. Sempre que você muda o ângulo do multímetro, você sempre precisa ajustar o parafusito aqui de, ah, da escalinha. Da escalinha, não. Da, do fundo do zero, digamos assim, né? Então, você lê direitinho. Tá em cima do zero, tá? E aí, agora, está tudo joinha, para fazer a medida de maneira mais precisa possível. Botei aqui só 18 volts, alguns volts aqui, 18 volts, tá? Então, está aqui na escala de 50, tem 30, 20, está um pouco baixo, né? Pode estar um pouco, pode estar agarrando um pouco, né? Então, deixa eu botar aqui 24 volts na fonte. Vamos ver? 24 volts, está baixo, né? Está medindo baixo aqui, 24, né? Está medindo baixo, está medindo 22 aqui. Eu vou ter que fazer alguns testes de aferição nesse negócio, tá? Porque, realmente, bem farinha. Enfim, talvez eu faça aquele esquema de exercitar a pontinha aí de prova do carinho. A pontinha não, o mecanismo aí, porque pode estar um pouco agarrando, um pouco agarrado aí. Deixa eu botar uma tensão um pouco menor, 10 volts, e aí eu mudo a escala para os 10 volts. Está aí. Você vê? Um pouco baixo, 2 volts abaixo. Curioso, né? Então, realmente, não está muito legal, não. Botar 2 volts e mudar para a escalinha de 2.5. Está aí. 2.5, 2 volts. É, realmente, tem um erro razoável aí, tá? Depois eu posso dar uma olhada. A gente vai abrir o carinho, mas tem um erro razoável aí, tá? Então, não é muito legal, não. Deixa eu botar 0.2 volts. E mudar aqui. Bom, a escala de 1 volt está quase lá em 0.2. Escala de 0.25 volts. Boa escala, tá? Quase lá em 0.2 volts. Mas, realmente, dois passos a menos aí. Bastante curioso. Enfim, não está muito legal, não. Bom, já que a gente está aqui, só medindo as escalas de corrente, né? A escala de 500 miliampéres aqui, eu estou com 100 miliampéres lá. Se eu botar, por exemplo, 0.4 amperes, está aí. 400 miliampéres, a escala de corrente está muito mais precisa que a escala de tensão. Vai entender, né? Se eu botar aqui, uma corrente um pouquinho menor, de 10 miliampéres, voltando aqui. Ó, está vendo? A escala de 50 miliampéres, 10 miliampéres, dá tudo jóia. Enfim, isso aí. Vai entender. Bom, só dando uma olhadinha. Tensão em corrente alternada. Aqui, tipicamente, varia entre 115 e 120 volts. Está bem dentro aí do esperado. Curiosamente, só um detalhe de qualidade aqui na ponta. Essa ponta aqui, ó, solta. Acabei de reparar isso aqui. A ponta que veio com ele. E é a ponta que, na realidade, vem soldada. Ela veio solta, olha só. Que curioso. Realmente, é um problema. Porque, dependendo do que você faz, né? Se você está desavisado, né? Veja, essa coisa toda se solta. Enfim, cavatos do ofício. É um equipamento barato. Bom, só mais algumas provas aí. Por exemplo, escala de 100 mil, né? Ohms, por exemplo. Sempre com o multímetro analógico. Você sempre zera o carinho, certinho. E depois faz as suas medidas. Um resistor aqui, por exemplo, de 10 mega. Está aí. Está com os 10, 11. O detalhe é o seguinte. A deflexão é essa aqui altamente não linear, tá? Então, realmente, o homímetro é realmente o calcanhar de Aquiles dos multímetros analógicos. Não tem jeito. O resto até vai, mas o homímetro realmente é danado. Mas funciona razoavelmente bem. Curiosamente, ele tem um buzzerzinho também. Funciona muito bem. E tem um volume muito bom. Eu não gosto de multímetro muito barulhento. Gosto muito do volume dessa continuidade aqui. É bem discreto. Bom, a escala de LEDs e diodos é meio confusa, tá? Eu ponho ela na escala e ele deflexiona totalmente aqui. Então, é como se fosse uma escala reversa. Outro detalhe é que as pontas de prova em multímetros analógicos, elas são, em geral, invertidas. Então, o negativo se torna positivo para ligar no anodo e o vermelho se torna negativo para ligar nos 14. Quando eu curto-circuito os dois, daí vai para 0 volts. Uma reação de queda de 0 volts. E aí, se eu ponho um diodo... Opa, eu tenho que verter as pontas. Se eu ponho um diodo, ele deve me dar algo em ponto de 0.6. Quase 1 volt, talvez. Então, aí você vai andando. É o teste que a gente faz, né? 1.2 ou alguma coisa assim. É bem preciso, né? Um pouco é preciso. 2 pontos ou alguma coisa. Aí, o detalhe é que quando você faz a medida em 4, no caso aqui, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6 diodosos, daria aproximadamente 4.8 volts. Ele está me dando 4 volts. Então, realmente, meio maluquinho aí. Deixa eu ver aqui se ele vai misturar algum LED ou não, né? Ah! É. Ligar o contrário. Tomara que ele não misture um LED. Vamos ver. Tá. Não acendeu o LED. Curioso, né? Ah, ixi. Acendeu com muita força aqui. Tá. Ele dá as tensões, mas ele acende com bastante força aqui o LED. Realmente, testa muito bem. Infelizmente, estou sem um LED branco aqui. Esse daqui não acendeu, rapaz. E esse outro acendeu bem forte. Curiosamente, esse aqui não acendeu. Não sei por que é o certo. Tá em curto? Curioso. Enfim. Então, ah... Então, tá aí. A escala de LEDs funciona bem. Para tensões altas, tem que tomar um certo cuidado para não queimar um LED. Porque, afinal de contas, 5 miliamperes... Bom, 5 miliamperes não é tão grave, não. Não chega a queimar LED, não. Enfim, é uma escala muito mais versátil do que qualquer outra escala aí do... Até de multímetros avançados aí, que eu tenho a digitais. Bom, agora só resta abri-lo, né? Na realidade, são dois parafusinhos de rosca soberba, tá? Essa carinha aqui, a alcinha, ela pode ser retirada relativamente fácil. Ela é bem frágil, tá? Então, tem que se tomar um certo cuidado. E aqui, a abertura... Ele tá bem firme. Eu acho que pode ser encaixe, tá? Bom, eu dei uma aproximada, só para a gente poder ver a coisa toda melhor, tá? Eu vou abrir aqui. Eu encaixo sozinho. Encaixo simples. Tampinha aqui. Plástico injetado. Ok. Nada extremamente grave. Pelo preço, né? Tá aqui, ó, o mais bonitão, hein? O galvanômetro, que é enorme, né? Com a basezinha meio reforçada aqui. Bacaninha. Os suportes de pilha estão aqui. Pile e bateria, tá? Então, aqui dá para ver bem. Deixa eu dar uma aproximada um pouco maior. Dá para a gente ver um pouquinho melhor, né? Mais amídeo o diagraminha, né? O circuitinho. Então, tá aqui. Realmente bacaninha, viu? O buzzerzinho, né? Tem aqui um belo fusível recetável aqui. 2K. Pode ser um resistor de alta tensão aqui. Ah, e curioso, né? A entrada de 2,500 volts. Aqui é a entrada de 10 amperes com o seu shunt enorme. Que vai aqui. Não tem fusível. 2.500 volts. Tem vários resistores SMD aqui. Até a entrada, provavelmente, de tensão. Que é compartilhada aqui com essa outra entrada em comum aqui. Essa outra entrada em comum de tensão vai direto no fusível de 500 miliamperes. E segue em enterro. Qual o problema? Se você fizer uma grande besteira na medida e não trocar o fusível, o multímetro inteiro fica inoperante. Porque a entrada de tensão é compartilhada no fusível com... Quer dizer, ele usa o fusível para todas as funções. Enfim. E do outro lado aqui, eu não vou desmontar essa placa. Mas ele é realmente bonitinho. Uma parte SMD bem bacana aqui. Um tremendo de um diodo aqui. Enorme. Outro diodo aqui. Outros dois diodos aqui. Tem mais um diodinho aqui. Curioso. LED, 10V, 50V... Ah tá, tem as marcações... Ah, curioso. Tem as marcações na placa. Tem as marcações da posição da chave. Isso facilita, tá? Se você, principalmente, for extrair o circuito. Que é uma boa, tá? Do lado de cá, tem o suporte de transistores. Testador de transistores. E do lado de cá, deve ter o quê? Não sei. Ah, esse aqui é o... Esse aqui é o carinha do almímetro, tá? É o potenciômetro do almímetro, de regulação do almímetro, tá? Nesse lado de cá. Enfim, bem feitinha a placa. A placa é bonitinha, tá? Realmente bacana, com trilhas bastante espessas e tal. E fibra de vidro. Que é uma coisa rara de se ver, tá? Deixa eu ver aqui se eu consigo... Não sei se eu consigo abrir essa coisa sem se danificar muito. Porque tem umas pegas aqui. Essas pegas estão muito rígidas. Deixa eu ver se, de repente, ele consegue abrir aqui. Pra gente ver o lado da chave. E eu ainda estou encafifado com essa questão da tensão em corrente contínua, viu? Tá muito ruim, rapaz. E as tensões, eu acho que o divisor resistivo tá todo aqui. Então, qualquer coisa, seja apenas um fator de... Ou resistor montado errado. Ou troca por um resistor um pouco melhor, né? Consegui, consegui levantar aqui a placa. Bom, só a chave. Não tem nada de muito mais bonitinho. Mas os contatos até bem razoáveis, tá? Sem ilhas no meio do rastreamento dos contatos. Então, não é tão grave assim, ó. Os danos, né? Os terminaizinhos aqui são terminais bem, bem, bem baratos, tá? Soldado direto na placa. Então, tem que tomar cuidado. Dependendo da maneira como você coloca o terminal, né? O plug-banano. Você pode romper a placa aí de maneira meio fatal, tá? Enfim. É um equipamento barato, tá? É um equipamento bem barato, tá? Mas realmente não tem nada. A mágica tá toda do lado de cá, desse equipamento, tá? E aí, tudo encaixa, né? Porque economiza no parafuso, né? Então, aí não tem jeito. Pronto. Isso aí. Como novo. Enfim. Realmente, eu imagino que deve ter alguma coisa aqui. Depois eu vou ter que tentar ver se tem um circuito na internet. Ou tentar extrair o circuito. Porque realmente, essa questão da tensão em corrente contínua tá muito fora aí. pro meu gosto. Mas, enfim. É isso aí. Vou fechar o carinha. E vamos ver que bicho que dá. Ah! Tem um cara aqui. Que que é isso, hein? Diodo mais, diodo menos. Ah! Isso aqui é um negócio... Pera lá. Ah! É o tal do negócio do infraver... Opa! Perdão. É o tal do negócio do infravermelho. Então, na verdade, você põe um controle aqui. Bom. Vou ter que tentar também encontrar como é que essa coisa de infravermelho funciona. Eu sei lá. Enfim. É isso aí, gente. Deixa eu fechar o bichinho. Bom, pessoal. Essa é a conclusão. Primeiro, as impressoras aí do multímetro MF47L. E das outras traquitanas que vieram aí pelos correios. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Depois eu faço um vídeo com um pouco mais de detalhes aí. Quando eu botar esse carinha pra funcionar aí na bancada. E aí eu tenho melhores considerações com um pouco mais de propriedade e com aspectos mais práticos do uso desse multímetro. Vamos ficando por aqui. E até a próxima. Aquele abraço. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.